Ata-pã-pã-pã, vamos cantar Estaremos sempre alerta aos escoteiros do ar Ata-pã-pã-pã, vamos cantar Estaremos sempre alerta aos escoteiros do ar Contatos ligados, motores roncando Escoteiros do ar, cantando Alegres reunidos, com suas patrulhas Aeromodelos voando Escoteiros do norte, escoteiros do sul Do leste e do oeste, no seu afã Nós somos escoteiros do ar E vamos cantar o nosso rata-pã-pã-pã-pã-pã Vamos cantar Estaremos sempre alerta aos escoteiros do ar Ata-pã-pã-pã-pã, vamos cantar Estaremos sempre alerta aos escoteiros do ar Contatos ligados, motores roncando Escoteiros do ar, cantando Alegres reunidos, com suas patrulhas Aeromodelos voando Escoteiros do norte, escoteiros do sul Do leste e do oeste, no seu afã Nós somos escuteiros do ar E vamos cantar o nosso rataplan Altaplan, plan, plan, vamos cantar Estaremos sempre alerta aos escuteiros do ar Altaplan, plan, plan, vamos cantar Estaremos sempre alerta aos escuteiros do ar